Olá comandante, bem-vindo a bordo do canal Asas Virtuais para mais um voo. Eu sou o Rogério Rossi e estamos aqui no solo de Budapeste para fazer mais uma perna do Fórmula 1 World Tour, o voo de número 10. Vamos sair daqui de Budapeste para o aeroporto de Liege na Bélgica para levar a equipe para o grande prêmio da Bélgica. Estamos aqui a bordo do nosso A350 da Dream Sky, todo estilizado para esse tour e esperamos que você possa curtir esse voo até o final. Se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquela dedada aí no joinha, isso ajuda bastante o canal, faz o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante e é mostrado para mais pessoas. Se não é inscrito no canal, sinta-se à vontade e se inscreva aí no botãozinho abaixo, ativa o sininho para receber as notificações para a gente postar vídeo novo. E na descrição tem o link das redes sociais aí do Asas Virtuais. Temos o Discord, temos o Instagram e está ficando bem bacana lá, o pessoal interagindo no Discord, marcando voo, conversando, batendo papo, fazendo amizade. Então seja bem-vindo, se assim o desejar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.